A Festa do Chá de Johnny Zumbi E agora que nossa aula prática acabou, eu tenho uma notícia muito agradável. O senhor precisa operar o dedo do pé e não vai nos dar mais aulas? Não, Johnny. Eu vou pedir à turma que faça uma pesquisa de história de 500 palavras sobre os pais fundadores de Folkbelly. O quê? Um trabalho de pesquisa de história. Onde ficam as mães fundadoras? Não havia mulheres naquela época? Por que a história sempre só fala em homens, hein? Ah, bem. A história só fala dos pais fundadores. Sinto muito se não há mães fundadoras. Agora vão à biblioteca e façam sua pesquisa. Biblioteca. Eu tenho que fazer um trabalho sobre como fundar o Folkbelly, porque deram o nome de Folkbelly, blá, blá, blá. E você vai me ajudar. Ok, os pais fundadores de Folkbelly estão na sessão TBE 400.C.498-DFGX.7783PR. Basta apontar, você é metade pointer, sabia? Eu sou? É, eu sou! Aí está ele. Cuidado, hein? Ele é grossão. Opa! Desculpe, mas hoje não é o seu dia. Eu odeio pesquisa. De que outra forma você vai descobrir sobre os pais fundadores de Folkbelly? Espertinho. Preciso fazer um trabalho sobre os pais fundadores de Folkbelly. Me ajudem. Por que são as mães fundadoras? Por que os homens ficam sempre com o mérito? Sem as mulheres, o mundo não seria nada. Nada! Isso não ajuda. Por que essas plantas mortas? Conheça o raio revitalizador. Ele traz plantações mortas de volta à vida depois da seca, da infestação de insetos, da neve e do estrago humano. Ele vai salvar milhões de plantações perdidas e nos dar o prêmio Nobel da Paz. E talvez uma mulher ganhe uma estátua nesta cidade. Hum, história maneira. Agora, cadê meu trabalho? Esquece, Johnny. Se quiser aprender alguma coisa, vá à biblioteca. Ok, eu vou deixar vocês em paz. Desculpe incomodá-las, hein? Eu não acredito. Eu nunca vi você desistir tão fácil. Nem implorou, nem chantageou. E você pegou o raio revitalizador quando elas não estavam olhando, não pegou. Cemitério. Por que estamos no velho cemitério de Pogba? Porque em vez de ler livros sobre pais fundadores, por que não perguntar a eles o que aconteceu? Você acha que o revitalizador de frutas vai trazer de volta os fundadores da cidade para que você possa fazer seu trabalho sem ter que ler? É isso aí, ó. Robins! Onde estamos? Vocês estão no futuro. E eu quero fazer umas perguntinhas a vocês. Se nos trouxeram, já responderemos. Deram o nome de Porc Belly porque criavam porcos, é? Água, turbilhão. Desça. Se estabeleceram em Porc Belly porque tem um solo rico? Ah, bom. Turpipa. Eu tô achando que essa festa do chá não deu certo. Você pegou o raio revitalizador? Peguei. E vocês querem chá porque parece que os zumbis fundadores de Porc Belly não querem. Vocês trouxeram os pais fundadores de Porc Belly de volta à vida? Meia vida. O tal do raio só traz de volta os mortos pela metade. Ah, é bom saber. Chegamos. Zumbis! Fujam! Nada de pânico. Eles são apenas mortos vivos e sobrevivem comendo carne humana. É, são os pais fundadores de Porc Belly que o Johnny trouxe de volta com o raio revitalizador. Eles gostam de chá, não de carne. Estão curtindo as coisas que eles não tinham 200 anos atrás. Tem razão. Quantas vezes eu e seu pai dissemos para não trazer mortos de volta? Nunca. Então nós devíamos ter dito. Ah, então. Obrigado, garoto do cabelo de fogo. Eu não quero mortos vivos anzando e deixando a casa fedorenta. Façam alguma coisa. Eu vou reverter a polaridade do raio revitalizador. Ah? Ah! Parece que o raio não detém os zumbis, já que eles estão mortos. Uma carruagem sem cavalo. Se os zumbis chegarem ao centro da cidade, vão causar histeria coletiva. Além disso, os zumbis são muito barbeiros. Em Grinchorman, da cidade de Porc Belly, onde os zumbis dos nossos pais fundadores voltaram do além para comer nossa carne. Corram! Salve suas vidas! Hum, sapato macio e brilhoso. Sala do prefeito. Fique com a sala. Governo a cidade. Mas, por favor, não coma minha carne. Muito bom. Ataque dos zumbis. Belas pinturas. Um prefeito convocou uma reunião no parque de Porc Belly para resolver o problema. Deixe de ser medroso e tome uma atitude, Howard. Eu criei você melhor. Sim, mamãe. Ovo de Porc Belly, por favor, fiquem calmos. Eles são apenas zumbis que comem carne humana. Calma, pessoal, os pais fundadores não comem carne. Eles só estão felizes por conviverem com os vivos, amam sucessos musicais e a mídia moderna. Ah, maravilha. Então eles não vão comer nossa carne, mas com velhos zumbis fedorentos vivendo em Porc Belly, os valores dos imóveis naturalmente vão despencar e nós todos vamos perder nossas casas. Vamos todos virar sem tempo. Eu vou ligar para o general. Área 51. Zumbis em Porc Belly, me ligue com a brigada aérea. Aqui fala o capitão, general. Atacar aqueles zumbis em Porc Belly. Primeiro ataque sem efeito. Viramos sem débiles, são semivivos. Salve-se quem fudou! Plano B. Vamos lançar um nisso no desfiladeiro de Porc Belly. Causar uma avalanche e encurralar os zumbis para que não aterrorizem o resto do país. Não comam carne humana nem destruam nossa cidade. Deu certo! Sim, senhor, mas agora o povo de Porc Belly não tem como sair de lá. Quê? Estamos encurralados e nossas casas agora não valem um centavo. Johnny, eu estou muito zangada. Com toda razão. Eu criei um filho para ser melhor do que isso. Causou um estrago nessa cidade e eu espero que faça alguma coisa para consertar. Faça o favor de escutar sua mãe e livre-se desses zumbis! Espera aí, já sei! Eu já sei como me livrar dos zumbis e tudo graças à senhora! Jura? Quer dizer, ótimo! Susan, Mary, revirtam a polaridade desse raio, agora! Cemitério. Meninas! O que vocês estão fazendo a essas pessoas boas não mortas? Vocês não estão vendo que estão assustando essas pessoas? Já tiveram seu tempo na terra. Deixem que elas tenham o delas. Agora peçam desculpas a elas. Nos desculpem! Você sabe qual é o seu lugar? Agora, xispe! Adeus, Johnny! Como as mães zumbis nos salvaram de ter nossas propriedades desvalorizadas, eu dedico essas novas estátuas às mães fundadoras de... Ork Band! Por que todos nós sabemos que por trás de um grande homem há sempre uma grande mãe? Não entendi! Nós éramos... Já era tempo das mulheres terem o que merecem. E eu vou passar mais uma tarefa para vocês. Um trabalho de 500 palavras sobre as mães fundadoras. Comecem logo! Eu não gosto quando você faz essa cara. E aí, como era viver em Porc Belly nos anos 1700? E aí, como era viver em Porc Belly nos anos 2000? Legenda Adriana Zanotto